O meu coração quase parou Quando você foi embora Já nem sei mais quem eu sou Felicidade acabou Tristeza, saudade e dor Foi tudo o que me restou E o que estou sentindo agora Você partiu pra bem distante Me deixando tão sozinho Sou um cavaleiro errante Vou tocando o meu berrante E seguindo o meu caminho Sou descrente de amor Não acredito em mais nada Pra mim o mundo acabou Tô deixando a minha dor Na poeira da estrada Quando eu vi você partir Senti as pernas tremer Pedi pra ficar aqui E você mandou te esquecer E quando seu avião partiu Eu não pude dizer adeus Com o coração a mil Ainda te disse assim Liga pra mim Só mais uma vez Que eu quero fazer tudo O que a gente fez Outra vez Liga pra mim Só mais uma vez E diga que não foi por causa Dessa minha timidez Que o nosso amor chegou ao fim Outra vez Liga pra mim Só mais uma vez Senti as pernas tremer Pedi pra ficar aqui E você mandou te esquecer E você mandou te esquecer E quando seu avião partiu Eu não pude dizer adeus Com o coração a mil Ainda te disse assim Liga pra mim Só mais uma vez Que eu quero fazer tudo O que a gente fez Outra vez Liga pra mim Só mais uma vez E diga que não foi por causa Dessa minha timidez Que o nosso amor chegou ao fim Outra vez Liga pra mim Só mais uma vez E você mandou out no final E você pode te이나ar E você pode me ajudar E você mandou te at them